Muito bem rapaziada, estamos aqui em Aparecida nesta linda tarde de domingo É o segundo domingo de novembro de 2009 E com muito prazer, alegria, quero dedicar uma música para o nosso amigo Pedro César O grande gaúcho Pedro César, conhecido popularmente como Abate E para sua filha Marina, com muito carinho, canto essa música, valeu Marina Para você e para o papai aí Pedro César E mando um abraço aí para o Rio Grande do Sul Através do nosso amigo Gilberto Borges da Galena Filmes Vamos lá, som na caixa, Joãozinho, para você Marina E para você popular, Abate O meu abraço é essa música, vamos lá E a todos uma boa tarde, sejam bem-vindos à Aparecida Obrigado pela atenção, hein Essa vai direto para a terra dos papais Numa casa muito humilde Morava uma família pobre Que lutava para sobreviver Com uma mulher e três crianças Morando em um barraco Que dava pena a gente ver O mais velho era Joãozinho Que tinha apenas 13 anos Ele não tinha pai E ia engraxar sapatos Para ajudar sua mamãe Canto o refrão Marina assim, ó Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Joãozinho do meu coração Sempre engraxando os sapatos Andando de terra no chão Joãozinho era um menino bom Menino nota 10 Estudioso, trabalhador e obediente Deus ajude sempre o Joãozinho Todos os Joãozinhos que estão aí Também na batalha Ele saia bem cedinho Carregando a sua caixa Ponendo um pedaço de pão Pelas ruas da cidade Lá ia aquele menino Andando de pé no chão Pelas ruas que andava Os Joãozinho sempre lembrava Dos conselhos da mamãe Toma cuidado menino Na hora em que você For atravessar a rua Os Joãozinho, Os Joãozinho, Os Joãozinho Os Joãozinho do meu coração Sempre engraxando os sapatos Andando de terra no chão